Jornal Metropolitano, entrevista. Aqui no Jornal Metropolitano retomamos o nosso bate-papo com o diretor da Secretaria da Fazenda de Almirante Itamandaré, Zico Afornali. E o assunto está tão interessante, tão importante, porque lá no primeiro bloco falamos sobre a arrecadação de Almirante Itamandaré. Uma das cidades que tem aí uma renda menor, fizemos inclusive uma ótima comparação, o diretor aqui nos trouxe uma ótima comparação com o município de Araucária. Então é importante que os moradores, Zico, tenham essa ciência de que impostos como IPTU, IPVA, revertem para o município. O morador precisa estar atento a essas contas, digamos assim, mas que revertem benefícios para o município. Sim, sim. Quando nós falamos em imposto, vale se alentar que é questão de cidadania também pagar o seu imposto. Quando nós temos aí alguns tributos, vamos pegar os municipais que entram diretamente, o IPTU, ou um imposto estadual que é o IPVA. Portanto, quem tem carro na cidade, que faça o emplacamento na cidade, na sua cidade. Não adianta ter lá a plaquinha Curitiba e morar em Almirante Itamandaré, que o imposto do IPVA é metade. Metade vai para o estado e metade vai para o município. E daí esse imposto vai para uma outra cidade onde ele não mora, então fica um tanto estranho. Então é importante que faça o emplacamento na cidade. Com relação ao IPTU, nós estamos já preparando os carnês IPTU para maio, agora dia 10 de maio será o vencimento do IPTU. Ah, perfeito. E é muito importante que o cidadão pague seu imposto. Ou pague em cota única com desconto de 10%, ou divida ali nas cinco parcelas, se não for possível pagar à vista. Porque esse imposto, o IPTU, ele reverte diretamente, metade dele vai para a saúde e educação. Metade do IPTU, né? Metade vai para a saúde e educação. Daí nós temos a ação social, nós temos a área rural, agricultura, que também tem que ter o seu apoio aos agricultores. Tem toda a malha viária que nós temos que dar conta. Então o imposto, o IPTU, é um imposto muito importante para qualquer cidade, onde os serviços públicos são oferecidos através desse imposto. É claro que nós temos o FPM, que vem do Fundo de Participação dos Municípios, tem o próprio ICMS, que nós já falamos, tem o ITBI, que é Imposto de Transmissão de Bens, e por aí vai. São vários tributos que fazem parte dessa malha tributária. Aí o município, qualquer município do Brasil, precisa dessas arrecadações. Ou senão ele não faz frente a pagamentos de professores, pagamentos de médicos, os assistentes sociais e por aí vai. Então nós dependemos para fazer um bom uso desse dinheiro em retorno a um serviço bem feito. Ou seja, Zico, a cobrança é muito importante dos moradores. É fundamental, falávamos inclusive aqui no intervalo, sobre como é importante a cobrança e como ela tem que existir para uma gestão, até para que veja o que tem de errado sem saber. Mas também esta mesma cobrança precisa ser responsável. O mesmo morador que muitas vezes cobra um benefício, cobra uma assistência, está lá com três, quatro anos de IPTU vencido, e a sua cobrança acaba sendo de maneira irresponsável. Isso precisa ser colocado em cheque. Exatamente. É importante, é como eu falei, é uma questão de cidadania, o pagamento do tributo, é a contrapartida do serviço. Todos querem um serviço de qualidade, esse serviço de qualidade tem um custo, o professor tem um custo. Ah, o professor ganha mal, se nós conseguíssemos ter uma arrecadação melhor, com certeza o professor teria um salário melhor. E assim com os médicos, com os agentes de saúde, os agentes sociais, e por aí vai, o pessoal de obras. Então todos eles, todo mundo quer um salário melhor, quer uma qualidade de vida melhor. E essa qualidade de vida melhor, ela só vem se tem o retorno tributário. Nós estamos com a Secretaria de Indústria e Comércio trabalhando muito forte com relação a trazer novas empresas, melhorar, qualificar os empresários da nossa cidade para que melhorem a sua renda e eles também possam pagar mais impostos. Isso mesmo. Muitas vezes tem empresários e produtores que conseguem oferecer o serviço e o trabalho deles até para a própria prefeitura, por meio de merendas, por meio de produtos que eles fazem. Isso tudo fomenta a economia do município. Com certeza. Nós temos que deixar o máximo de recursos no próprio município. Isso mesmo. Então, algumas coisas importantes que eu estava falando com relação à demanda dos municípios. É importante que hoje nós temos, por exemplo, instalado no município o 156. O 156. O 156, além de Curitiba, a Almirante Tamandaré tem. E é um canal importantíssimo. Nossa, algumas vezes as pessoas ligam e dão para Curitiba. Tenta ligar novamente, que provavelmente pega uma outra antena de celular de Almirante Tamandaré e vai acessar o canal de Almirante Tamandaré. É importante que as demandas sejam colocadas lá no 156. Ou ligar para a própria prefeitura, se tiver alguma reclamação. Que a gente pode, na medida do possível, nós vamos atender. Estamos atendendo a todos. O prefeito Gerson Colodel, duas vezes por mês, duas quintas-feiras no mês, faz uma agenda aberta onde qualquer cidadão pode ir lá e conversar com o prefeito, diretamente com o prefeito. É isso mesmo. Já conversei com ele aqui, tive a oportunidade de trazê-lo aqui no Jornal Metropolitano. Isso é muito interessante que tem Almirante Tamandaré. Então, o prefeito não está se escondendo de ninguém. Pelo contrário. Ele está colocando as portas da prefeitura abertas ao cidadão. E é assim que tem que ser. A prefeitura não é do prefeito. A prefeitura é da cidade. Então, nós estamos lá para trabalhar para a cidade. E o prefeito Gerson Colodel quer deixar isso muito claro. Nós estamos trabalhando para a cidade. Zico, o senhor me passa a impressão de que as suas contas são colocadas na ponta do lápis. Entra, sai planilhas de gastos, de despesas. O que acontece em uma prefeitura é mais ou menos o que acontece dentro de casa? Exatamente. Qualquer gestor público tem que estar de um olho no gato e no peixe. Então, está lá os serviços públicos com todas as suas demandas, mas nós temos o outro lado da balança. E muitas vezes eu tenho que chegar para o secretário e falar, olha, infelizmente isso não é possível agora. Tem que dar uma segurada. Ah, mas é importante. Eu sei que é importante. Eu não tenho dúvida que não seja importante. Mas as contas têm que estar em dia. A responsabilidade fiscal é essencial. Principalmente em uma cidade com uma arrecadação tão baixa como o Almirante Tamandaré. Zico, o senhor falou, inclusive, sobre o verão. A gente nota que essa época do ano, as pessoas, as secretarias, os gestores, acabam ficando muito em alerta. Porque realmente é um período de chuvas. Aí tem tapa-buracos, tem limpeza de rios. As pessoas, elas ainda, né, acabam tendo essa cultura, infelizmente, de uma poluição, acaba acarretando em uma enchente. Algo mesmo de desastoreamento de rios. A prefeitura acaba precisando ter esses investimentos nessa época do ano. De que forma também acontecer com essas eventualidades? É preciso ter um dinheiro em caixa para poder se lidar com esse período atemporal? Sim, sim. Nós temos sempre que ter uma reservinha, né? Como qualquer pessoa deve fazer, né? Pega seu salário, guarda um pedacinho, não precisa ser muito, guarda um pedacinho daquele salário. E o restante é o que vai usar para o mês. Então, se todo mês guardar um pedacinho, a hora que surgir uma emergência, você tem recursos para fazer frente àquela emergência. E o Almirante Tamandaré tem um relevo muito acidentado. Nós temos que ter uma equipe de prontidão, né? A Defesa Civil está lá sempre de prontidão. Nós sabemos as áreas de alagamento, sabemos aonde pode ocorrer. E a qualquer momento, a qualquer hora, a equipe da Defesa Civil estará lá dando o primeiro apoio. Logo em seguida, vai a equipe de obras para tentar resolver problemas de bueiro entupido, assoreamento de rio. E isso é uma constante, né? É importante que o cidadão também guarde o seu lixo, né? De forma responsável. Faça a separação. Faça a separação. Logo, logo, nós estaremos com mais equipes de caminhões com coleta seletiva. Então, por enquanto, está um caminhãozinho só, mas estamos adquirindo mais para melhorar essa malha também de coleta seletiva. E com relação ao lixo, né? A gente pede encarecidamente, por favor, não jogue na rua. Rua e rio não é lugar de lixo. Zico, o senhor mencionou sobre o período de abril que alguns trabalhos da Prefeitura de Almirante e Itamandaré acabam sendo retomados. Justamente por causa desse período, até acaba tendo muitas chuvas, não pode colocar um maquinário, até mesmo materiais para se molharem e tudo mais. Dá para a gente esperar coisa boa a partir de abril? Com certeza. Esse período de dezembro até abril é o período de chuvas. Você coloca o material lá, vem a chuva e vai levar embora, vai assorear o rio, vai entupir a manilha. Então, é um período complicado. A partir de abril, a equipe de obras está com a Prefeitura nos bairros, vai atender todas as ruas do município e vai deixar a malha viária prontinha para a próxima chuva que virá lá em dezembro novamente. E daí lá em dezembro nós sabemos que é um período crítico, é um período que a gente pede paciência ao cidadão, porque realmente é um período difícil para eles e para nós também. E nós não podemos jogar dinheiro fora. Colocar um material para aquele material ir embora... Seria um desperdício. É um desperdício, ainda mais uma cidade com poucos recursos como a nossa, como a gente está salientando bastante. E Zico, para a gente finalizar, quais são as metas para a pasta? O prefeito Gerson Colodel está em Brasília hoje, essa semana esteve em Brasília e está pegando mais recursos via Brasília. Nós temos que correr de atrás de recursos extras, além dos nossos impostos diretos. E nós temos uma boa expectativa de grandes obras para o município. Praticamente, hoje o nosso município já está um grande parque de obras. Todos os bairros estão com alguma coisa sendo feita. E no próximo ano, e esse ano ainda, tem muita coisa boa vindo por aí. Tem na Cachoeira, tem em Tranqueira, na Lamenha, no Tanguá, no Graziella. Praticamente todos os bairros vão ter grandes obras de infraestrutura para esses próximos meses. Que bom, teremos coisas boas para noticiar aqui no Jornal Metropolitano. Com certeza, com certeza terão. Quero agradecer muito sua participação. Neste fim de semana, conversamos com o diretor da Secretaria da Fazenda do município de Almirante Itamandaré, Zico Afornali. Nos trouxe tudo, até um puxão de orelha, um alerta sobre as contas. Não gaste mais do que arrecada. Muito obrigada, Zico. Isso mesmo, Elisângela. Obrigado você, obrigado a todos os ouvintes do Jornal Metropolitano. E a cidade está aberta, Almirante Itamandaré está aberta, as portas estão abertas. Qualquer cidadão pode chegar lá que nós vamos atender. Muito obrigado. Estamos apresentando Jornal Metropolitano, com Elisângela Jubansky e Luiz Henrique de Oliveira.